A CIDADE NO BRASIL Navio atracado, com segurança. Vem comigo. A manobrinha era conduzida, super técnica. Muito grande, cara, com uma manobra, com um comandante feliz. Ainda faço um exercício, let's go! Estou em um espaço. Não, 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 não. Não! E aí galera, naviozinho pra ala, ala 2, 5 horas da manhã, let's go! Bom dia, meu amigo, bem-vindo ao Santos. Bom dia, senhor. Bom dia. O avião vai ao lado do porto. Pesso, porto e ao lado do porto. Aí eu desembarko para o estado do porto. Ok. Só o gangway. Só o gangway. O que é o gangway? É o gangway ou a power gangway? Não. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, capitão. Bem-vindo ao porto. Muito obrigado, capitão. Você faz um filme? Sim, capitão. Segura ou... Segura? Segura. 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 Existe. Sim, é melhor, capitão. Sim. Segura. Segura. Agora podemos nos preparar? Sim, por favor, capitão. Segura. Segura. Não tem necessidade para o piloto, então 2 metros é suficiente para o piloto para o piloto. Comprar o menu. Ok, muito obrigado, cara. Então, eu vou chamar os caras para o piloto. Capitão, no buio número 4, nós vamos pegar o tubo, ok? Pegar o tubo? Sim. No buio número 4? Sim, está lá. Ok. O que foi? Vamos lá! Vamos lá! Meu naviozinho é atracado, com o comandante. Comandante! O comandante! O que é isso que acabou do Manurek? O Manurek é um trabalho excelente, é perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado. Profissional. Aí galera, tudo tranquilo, o comandante feliz, é isso aí, vamos nessa. Aí na vizinha pra cá, toda a segurança como tem que ser, o comandante foi feliz, é isso aí. O comandante russo, o comandante da guerra, é isso aí. E aí